Identidade equivocada. Versão Brasileira Herbert Richards. E essas carroças são tudo o que conseguimos fazer passar pela guarda permanente deles. Eu compreendo, príncipe. Mesmo assim, somos gratos pelos suprimentos que podem nos trazer. Não, nossos espiões tinham razão. Agora está aqui e compre esse perol. Peguem esses dois. E porque uma porção de pessoas que fogem da horda nos procuram, precisamos de comida, remédio e roupas. Então você os terá tanto quanto precisar. Agora, peguem-nos! Uma cilada! Relâmpago, espere! Por aqui, Harold. Não podemos deixar que eles peguem você. Monte no espírito e volte para o reino. Mas e você, Adora? Por favor, príncipe. Ande logo. Eu posso cuidar de mim. Vocês me querem? Então venham me pegar. Aqui estarei tranquila para fazer isto. Pela honra de Kwaycon! Não. Eu sou o Shira! É Shira? Estou vendo você. Me desculpe estragar seus robôs, Felina. Não, você de novo. O Tati achou que você podia aparecer. Por isso ele me deu isto. Isso pode fazer as coisas muito, muito leves. Mudar suas formas e fazê-las muito pesadas de novo. Isto deve deter até mesmo você. E agora, Felina, o que mais você tinha, hein? Nada mal. Quase tão bom com o doce a pão de floresta. Para onde estou indo, espero que não se incomodem com visitas inesperadas. Eu preciso ir mais devagar. Preciso fazer um pouso bem leve. Só uma maneira segura de faltar. É nas quatro facas. Nossa, que labirinto. Mas quem poderia ter construído? E por quê? Direita ou esquerda? Puxa, seria muito mais fácil saber para onde ir se eu soubesse onde estou. Miau! Para que lado? Devo ir para que lado? Por todos os demônios. Que espécie de lugar é este? Saudações, seu irmão. Oh, Olá, Nurse Valdo. Vejam só, o que é que temos aqui? Acho que eu dormi durante toda a reunião de novo. Perdi muita coisa? Ah, apenas os pedidos de sempre. Uma longa conversa sobre trabalhar em paz e terminando com a esperança de que um dia nossa querida rainha possa voltar para nós. Muito interessante. Uma cidade de casos. Justamente o lugar para passar desapercebida. Ótimo. Já que não houve nada de especial, acho que não vê de nada, bom? Bom apetite para o senhor Sertal. Igualmente, Percival. Pelo bigode do rei, é a rainha. O que é a rainha? Alteja, a senhora voltou. Muito bem, paciência tem limite. Eu gosto de quebra-cabeça, mas este está me cansando. De agora em diante, vou andar em linha reta. Então, lá estava ela, a rainha. Foi como se ela surgisse do nada, ministro conselheiro. Hum, sim. De fato, ela se parece com a rainha. Inclusive com a máscara, mas temos que ter certeza. Não, se acham que sou a rainha deles, esta pode ser a minha grande chance. Hum, você se lembra de alguma coisa antes de ser encontrada na entrada? Não, não. Eu não consigo me lembrar de nada. Então, talvez, isso ajude a refrescar a sua memória. Quando a horda veio dos céus e das máquinas terríveis, corremos para nos esconder aqui em Lua Níngua. Em toda parte, fizeram prisioneiros. Sabendo que alguns dos nossos desaparecidos estavam sendo mantidos como cativos, nossa rainha saiu à procura deles. E essa foi a última vez que a vimos. Hum, isso foi na mesma época em que Hortak me deu esta máscara. Deve ter pertencido à rainha deles. Isto a ajuda a recuperar a memória? Sim, sim, ajuda. Ótimo. Então, não se importará de se submeter ao teste. A máscara da rainha era muito semelhante à sua. Mas a dela tinha propriedades mágicas. Ela mantinha segredos sobre a maioria delas. Mas eu fiquei conhecendo uma. Ela dizia raio congelante. E um raio saía da máscara congelando o que quer que estivesse olhando. Pode a sua máscara fazer isso? Hum, acho que tem que mostrar para esses idiotas. É claro que ela pode. Ai, o congelante. Ela, o bigode do rei, funcionou? Ah, funcionou. É claro que funcionou. Eu sou a rainha. Então, é verdade. Somente a máscara da rainha obedeceria esta ordem. Finalmente, a rainha voltou. Vamos realizar a coroação. Nós temos que fazer... Ministro Conselheiro. Ministro Conselheiro, Nossas sentinelas avistaram uma intrusa. Uma fêmea humana vindo para cá. Ela tem uma espada. Ela... Miau, não precisa falar mais. Eu sei quem ela é. Minha memória está voltando. A intrusa é minha inimiga. Uma inimiga de todos os gatos. Uma humana muito má. O Nunes dela é xerrar. E eu me sorteio que preparem uma recepção calorosa. Xerrar! É uma cidade subterrânea? Quem será que vive aqui? Eu acho que já tenho a resposta. E eles não me parecem amistosos. Atenção, guardas. Preparem as armas. Disparam! Eu não posso andar com todos os filhos. Miau, eu vou ajudá-la. Ai, o conselete! Felina! Bem-vinda ao meu reino, Xerrar. Acho que vai gostar dele. De fato, eu acho que jamais vai dar a vida. Quem diria que a minha terrota pra Xerrar seria o meu dia de sorte. Espere só até acordar que saber disto. Mas por que é que deveria? Eu tenho a máscara. E logo serei coroada rainha de lua minguante. Miau! Mas pra que preciso de Rordak, eu vou ficar aqui e governar o meu próprio império. Mas pra manter esse grande segredo, Xerrar jamais deverá deixar este lugar. Minha cabeça, onde estou? Agora eu me lembro. Felina, ela é responsável por isto. Eu preciso sair daqui. Não perca seu tempo. Só vai se cansar assim. Por que está me prendendo aqui? Você atacou nossa rainha. Engraçado. Se bem me lembro, foram vocês que me atacaram. Mas isso explica por que Felina chamou isto de reino dela. Tudo faz sentido agora. Estou presa aqui para não arruinar o plano dela. Ela não é rainha de vocês. Ela é Felina, uma das chefes das forças de Rordak. Achei que ia dizer uma coisa assim, mas como explica a máscara dela? Quando estive enfeitiçada, trabalhei para Rordak e ele me disse que tirou a máscara de uma prisioneira, uma gata grande e deu a Felina. E o que houve com a prisioneira? Foi mandada para um campo de escravos. Eu não acredito em você. Esperamos tanto tempo pela volta da nossa rainha. Em breve ela será coroada de novo e todo o poder sobre a cidade lhe será dado. Então temos que detê-la agora. Ela não é sua rainha. Mas depois de coroada, será tarde demais. Ela realmente será a rainha. A pessoa errada estará sentada no trono e a sua verdadeira rainha ainda será a prisioneira da horda. Eu vou pensar nisso. Eu nunca mais farei isso de novo. Nunca mais. Felina, está me ouvindo? Felina, onde está você? Nha, sim, Rodak. O que é? Você devia estar de volta horas atrás. O que houve? Nha, digamos que me desviei do caminho. Então, sugiro que volte para o caminho. Espero você aqui dentro de uma hora. Rodak, desligo. A humana tinha razão. Essa não é a nossa rainha. Nha, vai ter que esperar muito, Rodak. Porque em breve comandarei o meu próprio exército. Não, não. Não se eu puder impedir isso. Estou quase conseguindo. Só mais um pouquinho. Tinha razão. Ela não é a nossa rainha. E eu tinha presente. Mas ainda não é tarde demais. Se me deixar ajudar, ainda haverá tempo para detê-la. Obrigado, Xerra. Mas temos que nos apressar. A cerimônia já vai começar. Nós temos que chegar lá antes que seja coroada a rainha. Meus amigos felinos, compatriotas, nós estamos aqui reunidos hoje para devolver o trono à nossa rainha. Assim que esta coroa for colocada sobre sua cabeça, o meu trabalho terminará. E nossa rainha reinará novamente. Espere! Ela não é a rainha de vocês. É uma impostora. Miau! Guarda, prendam-na! Ela está mentindo! Vamos, guarda! Então, espere. Escute-a. Ela está dizendo a verdade, meu amigo. Cometemos um erro terrível. Não vamos cometer outro. Então, o que faremos? Nada. Nossa rainha podia defender-se contra um humano sem a nossa ajuda. Muito bem, Felina. É só você e eu agora. Então, venha. Você interferiu em meus planos pela última vez. Pode ser justamente o que eu preciso. Não dessa vez, Felina. Miau! Então, vamos ver esse aqui. Ainda não conseguiu, minha cara. E pra fora! Por que não diz a eles o que aconteceu com a rainha, Felina? Por que não lhes diz que ela é uma prisioneira da horda? Miau! Não, eu sou a rainha. E você não vai tirar isso de mim. Miau! Agora eu te peguei. Você não pegou nada. Nem a mim, nem ao trono. Sabe, Felina? Pra começar, você já é má. Mas quando se aproveita dessas criaturas pacientes e mansas, quando personifica a rainha que há anos estão esperando de volta pra eles, francamente, isso me deixa furiosa. Não! Você arruinou o meu plano. Você arruinou tudo! Agora eles vão conhecê-la. Então é verdade. Nós fomos enganados. Abastem-se. Eu lhes ordeno. Eu? Eu? Eu vou dar o fora daqui! Ela deixou cair o transmissor, mas quando encontrar a horda, vai lhe contar tudo sobre vocês. Não, não vai. Você vai saber por que somos chamados de gatos mágicos. Ela não poderá dizer a horda que é aquilo que não se lembra. Que negócio esquisito para esse aí! Enfim, não tem ninguém por perto. agora eu poderei relaxar. Miau! Pelina, de onde é que você veio? Miau! Eu, eu quero dizer, eu, eu não me lembro. Isso não é estranho? Bom está feito. Nosso segredo está salvo. Mas ela ainda tem a máscara? Isso não importa. Depois de ter sido usada para o mal, não pode mais ser usada para o bem. Só gostaria que a nossa rainha tivesse voltado. esse transmissor me deu uma ideia. Pode haver um jeito de trazer sua rainha, se a sua mágica também inclui ilusões. Ilusões? Mas é claro que sim. Que espécie de ilusão você quer? Eu quero que você se pareça com o Horda. Por que estão demorando tanto? Eu quero essa prisioneira agora! Já estamos chegando para o Horda. O gato está mesmo com pressa. Por que acha que ele mandou vir trazer a prisioneira aqui? Nós não devemos pensar. mas é uma coisa grande, Horda. Deem o fora. Agora eu tomo conta. Eu não sei por que ele trouxe aqui, mas não lhe direi onde está o meu povo. Alegre me ouvir a dizer isso. Minha rainha. Desce, irmão. É você mesmo. Eu pensei que era o Horda. Era apenas uma ilusão, Alteza. Mas a jaula é bastante real. Ah, você deve ser Xirra. O Horda falava muito em você. É um problema para ele e eu gosto disso. Gostaria que houvesse uma maneira de retribuirmos. E a majestade. Príncipe Ovo? Estou indo, Xirra. A majestade, este é o príncipe Ovo. Ele e seu pai têm sido muito generosos suprindo a rebelião com muitas coisas que precisamos. E gostaríamos de fazer muito mais. Infelizmente, carroças deste tamanho são facilmente vistas pela Horda. Contudo, acredito que com o poder de ilusão do seu povo poderá nos ajudar bastante. É claro, Xirra. Pérsimo. A seu serviço, majestade. Não se preocupe, Xirra. Entregaremos estes suprimentos. Afinal, a Horda não pode deter o que não conseguir ver. Maravilhoso. Você as tornou invisíveis? Era o mínimo que podíamos fazer, Xirra, depois de tudo que fez por nós. Obrigada, majestade. Mas sugiro que volte depressa para a Lua Minguante antes que a Horda perceba o que fizemos. Eu voltarei, Xirra. E obrigada. Acho que sei o caminho de volta. Ela está de volta. De volta mesmo. É maravilhoso. É mais do que maravilhoso. É perfeito, Percival. Ora, Xirra, você até aprendeu a nos imitar. Oi, é o Geninho, amigo de vocês. Descobriram onde eu estava escondido hoje? Se não, me procurem agora. Está me vendo? Aqui estou eu. Céu, você vive num lindo planeta e pode ajudar a mantê-lo desse jeito. Uma coisa que pode fazer é não sujar. Não jogue papéis, latas e garrafas no chão. Se por acaso você viu seu amiguinho sujando a escola, peça-lhe para não fazer isso. Ajude a manter o seu mundo bonito. Não jogue lixo no chão. Tchauzinho! 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 Tchauzinho!